Porque, por exemplo, há dois, três dias atrás, mano, eu tive que colocar um casal pra fora do carro, mano. Você era um? Eu coloquei pra fora do carro. Isso faz, acho que foi sábado, mano, a madrugada, a madrugada é de sábado. Por quê? Pegou, tocou uma corrida, eu tava em Santos, mano. E lá tem um morro lá que chama Morro do Sapo, em Santos. Pá, tocou a corrida, eu subi, vrum, 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 né? Subiram lá, cheguei lá em cima. Tinha mais uma subida, mas no Waze tava mostrando pra mim que era uma rua sem saída, tá ligado? Eu falei, mano, fodeu, velho. E eu tava vivaço, 10 mil pessoas me assistindo, né, mano? Eu falei, mano, eu vou fazer essa corrida aqui, vai dar merda e o bagulho vai ser foda. Por que você tava com a sensação que ia dar merda? Porque o que ter essa rua sem saída te indicava? Mano, é a vibe, tá ligado, Monarque? É a vibe do lugar, mano. Eu entrei assim, uma rua sem saída, mano, tudo escurão, umas árvores. É muito local que a pessoa pode se esconder, tá ligado? Porque a galera fica escondida pra te pegar, entendeu? E eu tô mais suave porque eu tô com o carro blindado, né? Então, pá, eu fico lá, eu tô gravando, fuzilzão blindado. Tá ligado? Tá ligado, tá ligado, é foda. É este onda demais, muito foda, cara. Aí, mano, eu tô lá esperando o passageiro. Aí desceu um casal, né? Eu até falo no vídeo, não ouviu, falo, porra, mano, eu não vou pegar, não vou pegar, não vou... Aí eu falei, ah, vou pegar. Aí eles entraram no carro, né? E o cara, mano, começou a ser muito seco comigo. E eu tava olhando no retrovisor, a mina tava muito nervosa. Tipo, a mina sentou no meio e o cara sentou atrás do banco do passageiro. Então, a mina tava bem no meu ângulo de visão do retrovisor. E eu tava vendo que a mina tava nervosa. Eu tentando puxar assunto com o cara e o cara não me respondia. Porque eu tenho muito isso. Quando eu tô na comunidade, eu falo, eu tento falar igual aos caras, tá ligado? Eu me solto, né? Eu falo igual moleque mesmo, maluqueirão, entendeu? E aí eu comecei a trocar ideia com o cara e o cara não me respondia. Caralho, mano, isso tava me incomodando. Aí eu comecei a descer a favela. Aí quando eu tava descendo, o mano falou assim pra mim. Eu encosto o carro aí que eu vou só pegar uma seda ali no bar. Aí eu falei, mano, agora é a deixa. Só que aí ele desceu do carro e foi pegar a seda no bar. Aí eu perguntei pra mina. Falei, nossa, aqui a quebrada é suave e tal. Eu falei, qual que é o nome do seu namorado? Ela falou pra mim assim. Ela não respondeu. Aí eu falei, olhei no retrovisor, qual é o nome do seu namorado? Ela falou, Cauã. Eu falei, beleza, né, mano? Aí o moleque voltou. Foi rapidão. Só foi pegar a seda, né? Voltou rapidão. Continuei descendo. Aí eu tentei puxar mais assunto com o moleque. Falei, mano, a quebrada aqui é suave e tal. Ele, sim, não tem baile e tal. Mas, né? Porque tinha baile lá que eu sabia que já tinha baile. Aí o cara falou, não, não tá tendo mais. Mas ele é bem seco, mano. Aí teve uma hora que eu perguntei pra ele. Eu falei, mano, desculpa aí, mas qual que é o seu nome? Que eu perguntei pra sua, a mina me falou, mas eu esqueci. Aí ele não respondeu. Aí eu olhei no retrovisor. Qual que é o seu nome, irmão? Aí ele falou bem baixinho, Lucas. Aí eu falei, irmão, não ouvi. Que eu não tinha ouvido mesmo. Aí ele falou, Lucas. Eu falei, ah, mano, os caras vão me fazer. Por quê, mano? A mina vai falar o nome do cara, que é namorado dela, e ele vai me falar outro nome? Sim. Claro que podia ser Lucas Cauã, Cauã Lucas. Mas porra, mano. É. Eu já tava meio pá com a situação. Eu falei, velho, vai dar ruim. É um indício a mais. Ah, eu falei, mano, fodeu, mano. Aí eu comecei a andar com o carro. Aí fica aquela pegada do motorista. Aonde eu vou deixar o passageiro? Né? Porque pode ser um assalto e pode não ser. Eu não posso ser filha da puta com o passageiro, né? Mas eu tenho que voltar pra casa. Eu tenho um filho lá me esperando. E aí eu comecei a andar, ver se eu encontrava alguma viatura da polícia, algum posto. Eu passei por um posto de gasolina, só que só tinha um fretista lá. Falei, mano, aqui vai ser a mesma coisa que nada, né? Se o cara tiver armado, ele vai sacar e já era. Aí eu vi uma viatura da CT, mano, na rua. Eu falei, agora é a hora. Aí eu encostei o carro, já meti no pesão. Falei, mano, eu vou ter só olhar um barulho aqui na roda, que tá fazendo barulho. Já desci do carro, puxei meu celular. Aí fechei a porta, né? Eles ficaram dentro do carro. Aí eu abri a porta um pouco, baixei um pouquinho o vidro. Um tanto assim do vidro. Eu falei, mano, até ele descer, pra ele sacar a arma, eu já corri, né? Aí eu falei, irmão, na moral, vou te dar o papo, certo? Você não precisa pagar a corrida, você desce com a sua mina, entendeu? Pra gente não ter desacerto. Você falou um nome, a sua mina falou outro nome, entendeu? Então, vamos morrer aqui, você desce, né, mano? Eu não quero atrasar a quebrada, entendeu? Mano, o cara simplesmente desceu do carro e saiu fora. Entendeu? Então o cara tava de maldade. Você entendeu? Entendi. Porque, tipo assim, se o cara vai te colocar pra fora do Uber, você vai fazer o quê, cara? Você vai falar... Fica puto, tá maluco? Né? Eu quero ir pra casa, mano. Você também? Eu acho que qualquer pessoa ia falar, caralho, por que você tá me tirando do carro? Eles pegaram e saíram fora. E deu pra perceber a mina falando assim, vamos, 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 vamos. Eu falei, mano, os caras iam me passar, velho. Certeza, mano. Aí, deixei eles e peguei e saí fora. Cara, isso aconteceu agora? Sábado agora? Agora, sábado agora, mano. Você é maluco, mano. Foi, velho. Isso é foda demais, né? Trabalhar com Uber, né? Mas tu tava perto de uma viaturazinha dos caras? Eu vi uma viatura da CT, entendeu? A CT anda armada? Não, não anda. Eu meti o louco, tá ligado? Porque CT é amarelinho, tá ligado? Os caras cuidam do tanto, entendeu? Só que eu falei, mano, é agora. Faltava cinco minutos pra chegar no local dele. Entendi. Aí depois eu dei a volta e fui pra ver o local onde tava lá o Waze. É. Mano, a rua é a maior louca. A rua, assim, não tinha ninguém na rua. Não tinha casa, tá ligado? Mano, os caras iam me fazer ali. E motorista de aplicativo tem que ter muito esse feeling. Sim. Tá ligado, mano? Se você sente no coração que pra não fazer a corrida, não faz, mano. Fica até uma dica aí pros motores. Não faz porque é foda. Cara, isso é muito tenso, mano. Caralho, muito tenso. E na madruga, você deve passar por mais situações dessas, né, cara? Não, pra caralho, mano. Eu acho que é o que mais rola na madruga situações dessas, né? Não, então... Força barra também, né? Igual tu falou. Não, tipo assim, Não é forçar a barra. Quando eu comecei a gravar, que nessa corrida eu não ia pegar, entendeu? Então, pelo fato de eu estar gravando, pelo fato do carro ser blindado, eu vou pra cima. Entendi. Entendeu? Você falou que não ia pegar porque viu que era pra uma zona esquisita. Ah, não, mano. Eu ia ter que subir no morro. Eu não sou do lado da quebrada ali, entendeu? Entendi, entendi. Eu subi um morro, mano. Você vê o vídeo é subir no morro mesmo. Você vai subindo, chega lá em cima. Teve um dia que eu fui deixar um passageiro lá em Santos também, mas não foi nesse Morro do Sapo. Foi um outro morro. Eu fui subindo, fui subindo, fui subindo pra deixar o passageiro. Quando eu cheguei lá em cima, os caras estavam tudo com radinho, velho. Os caras com radinho. Mano, o carro tá entrando aqui. Não sei o que, blá, blá, blá. Você vê que a gente tá entrando no espaço dos caras mesmo, entendeu? Sim, sim. Os caras do movimento, tá ali. Ali não é o Estado que tá comandando. Não. São outros filhos da puta. É bem isso, mano. É bem isso. E aí você fala, caralho, mano. Mas é tipo assim, como eu tô fazendo conteúdo, porra, pra mim é legal pra caralho. É muito louco. É da hora. Eu curto, eu curto. É um trampo que eu falo assim, a gente não é polícia, não anda armado, né? Eu nem tenho porquê andar armado. Só que a visão... É porque você tem, né? É, é porque nós temos, né? Mas infelizmente não pode. Se bem que eu acho que se você tivesse armado realmente no carro, você viraria um alvo maior também, né? Então, eu acho que eu não serviria pra andar armado. Porque nesse caso aí, mano, eu ia puxar o ferro e ia colocar na cara dele. Ah, mas é pra isso que você anda armado. Sai do meu carro agora, filha da puta. Então, mas aí é o seguinte. E se ele não é o cara? E se não é, entendeu? Se o passageiro é um passageiro que tá tímido, acabou de treinar com a mina, não quer tá putaço com a vida, entendeu? Verdade, verdade. E aí o cara vai e faz um boletim. O cara tal, porque ele tem todos os meus dados, a placa tal, o cara tal. Pega o Uber ali, tudo. O cara tava armado, meteu a arma na minha cara. E aí? Mas rolou, esse cara chegou a te reportar alguma coisa ou não? Nada, nada. Ela era nova no aplicativo, que dá pra gente saber quando o passageiro é novo. E era a primeira corrida que ela ia fazer. Nossa, primeira corrida ainda. Primeira corrida, mano. Entendeu? Ah, tu tava procurando o problema, cara. Essa aqui é real, pediota. Não, não. Pediota é foda. Pediota do caralho. Mas... Melhor a gente parar com esse lance de pediota, senão o vagabundo vai pegar. Vai pegar, vai pegar. Esse cara vai no meu lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.